Do alto, um cenário misto. De um lado, a vida urbana, correria e agitação do dia a dia. Do outro, o verde que colore parte da cidade de Piracicaba. Todo este cenário é possível apreciar pelo elevador turístico Alto do Mirante, que foi construído na ponte Caio Tabajara Esteves de Lima e está disponível para visitação desde o início do mês. Turistas e até mesmo moradores da cidade e da região não resistem e fotografam cada detalhe da paisagem exuberante. Rodrigo e a esposa moram em São Paulo. Cansados da agitação da capital, escolheram passar alguns dias no interior. Visitar o novo ponto turístico de Piracicaba foi um dos passeios que o casal fez questão de fazer. Eu acho que o Mirante é importante pela questão histórica. A gente sente que a gente está olhando para a história da cidade, olhando esse panorama todo aqui do elevador. O elevador do Mirante tem 24 metros, o que equivale a um prédio de oito andares. Foram mais de quatro anos para a construção do novo ponto turístico, um investimento de quase 12 milhões e meio de reais. Acho que a grande proposta é preservar essa área que é turística e ao mesmo tempo a gente vive dela. O elevador consegue dinamizar essa paisagem muito bem urbana e natural. Isso é legal para a gente até perceber o quanto a gente ainda tem de área preservada dentro da cidade, o que é muito bom. E que tem que preservar mais para que essa paisagem sempre fique bonita dessa forma. Em duas semanas de funcionamento, o espaço recebeu mais de 3 mil pessoas. Para visitar o elevador alto do Mirante, é preciso pagar uma taxa de R$ 2,00. 3% do valor arrecadado com os ingressos vendidos serão repassados ao Fundo Municipal do Turismo e o restante ficará para a empresa responsável pela administração do local. Isso nos possibilita a investir em novos projetos turísticos na cidade. Então isso também é importante. Toda a renda do total 3% é arrecadada. Além disso, nas sextas-feiras são gratuitas para que a população tenha acesso e principalmente a gente possa fazer o turismo pedagógico, que é muito forte aqui. E é importante para até a questão da gente já formar o cidadão piracicabano para essa consciência de preservar esses espaços públicos da nossa cidade. Ao lado do elevador, o visitante pode contar ainda com um café à beira do rio Piracicaba. O quiosque é uma opção para a população desfrutar com os amigos e parentes momentos agradáveis. O administrador conta que para os próximos meses, novidades devem chegar no elevador do Mirante. Nós queremos que aqui também seja um ponto cultural. Então nós entramos em contato com a biblioteca da cidade para que a gente coloque, faça um espaço de leitura aqui. Então a gente quer que o pessoal venha, senta, se acomode, leia alguma coisa, se instrua. Então esse é o nosso objetivo. Então o nosso foco, além, claro, da parte turística, focar bastante na parte cultural e educacional. Tiago mora há quase 10 anos em Piracicaba. A ponte onde o Mirante foi construído é o caminho que o engenheiro faz para ir ao trabalho todos os dias. Curioso para ver como ficou a obra do elevador, ele junto com os filhos foram conferir o resultado. Aqui é um caminho de rotina para ir ao trabalho. E sempre vendo a construção dessa ponte junto com o elevador, despertou o interesse de ter uma oportunidade, quando está inaugurando, está trazendo os filhos e vislumbrando as belezas da cidade. E os pequenos Bruno e Felipe se encantaram com a vista que o elevador alto do Mirante oferece. Uma foto apenas não foi o suficiente para eles levarem para casa a recordação do passeio. Eu gostei de fotografar o rio, né? Eu fotografei meu pai, meu irmão, que é bem legal porque tem uma vista muito legal daqui. Olhando assim, o que você mais gosta? Das árvores. Tem um casal de amigos que quer viajar para algum lugar e a gente já coloca, olha, Piracicaba é bacana, é legal para levar as crianças, tem bastante opção, a gente sempre indica assim. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri